Fala galera! Avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5 4 3 2 1 A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, começa agora mais um live FJU direto aqui da TV Templo, simultaneamente para as nossas redes sociais. E eu estou aqui hoje com dois jovens aqui nos estúdios da live que vão contar a história pra gente. Eles vão dividir como eles chegaram na força jovem e qual é a situação atual deles. E todas as vezes que nós trazemos um jovem aqui na live FJU é para eles provarem que para o caso dos jovens que estão sofrendo hoje, há jeito, há solução e você pode encontrar a felicidade sim. A Gabriele, boa tarde Gabriele, tudo bem? Boa tarde. Wesley, boa tarde, tudo bem? Vocês tiveram uma nova oportunidade, né? Tiveram uma nova chance. Sim, sim. Tiveram a oportunidade de conhecer a fé, mas não se apegaram a ela, né? E muitas pessoas, a partir do momento que deixam a fé, acham que não tem mais jeito. Eles vão dividir a história e vão contar como é esses momentos na vida de alguém que teve o conhecimento da fé, mas acabou abandonando a fé. E se você conhece alguém que está afastado, que está longe dos caminhos de Deus, então faz o seguinte, compartilha esta live. Se essa pessoa está aqui na capital de São Paulo, você pode falar pra ela que ela pode assistir pelo canal 10.1 na TV Tempo. Se está fora de São Paulo, pelas redes sociais. Facebook, YouTube, Força Jovem Universal e no Instagram, Oficial FJU. Então, daqui a pouquinho, eles vão dividir a história conosco, enquanto isso, você compartilha esta live, compartilha nos status, nos grupos, com seus conhecidos, com seus amigos, porque a finalidade daqui é uma só. Provar pro jovem que ele pode ser feliz de verdade, reverter a situação que ele está enfrentando e que ele está passando. Nós vamos agora ao Plantão FJU. Você vai ver o que aconteceu aqui no Templo de Salomão, com a galera da Força Jovem do Templo de Salomão. Já é um convite pra você também vir conhecer ao templo e fazer o tour aqui no Jardim Bíblico. Muito interessante essa matéria que a galera do Mídia preparou. Acompanhe e veja como é legal visitar o templo e enriquecer a sua vida espiritual. Fica ligado, galera! Já voltamos com a Live FJU! Neste domingo, dia 24, às 5 horas da tarde, tivemos uma tour especial com a galera da FJU, aqui no Templo de Salomão, localizado no Brás, em São Paulo. Confira aí! Conhecer o Jardim Bíblico do Templo de Salomão é muito mais que um passeio turístico, poder voltar aos tempos bíblicos e compreender os mistérios da fé é poder experimentar o poder de Deus sem a mácula religiosa. Essa é a primeira vez aqui no tour? Sim, é a primeira vez. O que você espera? Quais são as expectativas aqui no tour? As minhas expectativas são muito altas, pelo fato de eu ter um aprendizado muito grande, historicamente, no passado, sobre Moisés, a Bíblia, todas as pragas. Depois disso, eu vou rever tudo isso agora. Então, eu espero aprender bastante, né, sobre a história dos antepassados que tiveram, né? Eu já conheço, assim, pela Bíblia, mas eu quero ver em prática. Ao adentrar ao tabernáculo, cada visitante poderá ver réplicas fiéis dos aterfatos sagrados e entender como Deus se manifestou ao povo de Israel durante sua peregrinação no deserto. Guiados pelos sacerdotes, os visitantes são levados ao Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo, para estarem perante a Arca da Aliança, a peça que representava a aliança de Deus com o povo de Israel. No memorial, monumentos e símbolos bíblicos em exposição reencontram a história dos templos da Terra Santa, assim como das doze tribos de Israel. Ao ingressar no túnel do templo, todos têm uma vista panorâmica da cidade velha de Jerusalém, como se estivessem no Monte das Oliveiras. Um filme narra a história dos heróis da Bíblia, que nos ensinam lições valiosíssimas de coragem e fé no Deus vivo. O Jardim Bíblico tem a intenção de trazer uma experiência imersiva na Palavra de Deus. Isso tem tudo a ver com jovens, né? Nós vemos várias vezes nas Escrituras, Deus contando com jovens. E um grande exemplo disso é Samuel. Samuel, desde a sua juventude, serviu justamente no tabernáculo. E ali ele vai poder ver, visualizar, ter a experiência do que era servir a Deus no passado. Eu convido a todo jovem que quer ter essa experiência, a vir conhecer o Jardim Bíblico, a ter essa experiência além do tempo. Passear pelo Jardim das Oliveiras Centenárias é como caminhar pelo Monte das Oliveiras em Jerusalém. Alguma delas tem mais de 400 anos, uma experiência indescritível. Você pode agendar sua visita pelo telefone e WhatsApp 11 3573 3641 das 8h30 às 7h30 ou pelo nosso e-mail passeio arroba jardimbíblico.com Traga sua família e amigos para uma visita guiada no Jardim Bíblico do Templo de Salomão. Ficamos por aqui. Mídia, a voz da FJU. Voltamos com a live FJU. Você quer conhecer o Jardim Bíblico aqui? Então, você chegando aqui no Templo de Salomão, do lado direito nós temos uma tenda aqui. Então, quando você chegar aqui no Templo, procure a tenda e você vai ali. Saber como você pode fazer o tour, que dia, qual horário. O tour acontece todos os dias. Tem alguns horários específicos. Você pode fazer uma caravana, trazer a turma. Como aí, você viu, nós fechamos uma turma aqui da Força Jovem do Templo e fizemos esse passeio. Você também pode fazer com o seu familiar, com o seu primo, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão. Não tem quantidade de pessoas específicas. Os sacerdotes estão aqui para fazer essa viagem no Templo com você para que você enriqueça a sua vida espiritual. Avenida Celso Garcia, 605, aqui no Templo de Salomão, em São Paulo. E você que está em outro estado, se programe para você vir aqui ao Templo de Salomão, um pedacinho de Israel, aqui na cidade de São Paulo, para que você estreite o seu relacionamento com Deus e enriqueça, como eu disse, a sua vida espiritual. E saia da condição que você está vivendo, que você está passando, que você está enfrentando, neste exato momento, que às vezes, falando de enriquecimento espiritual, você está vivendo uma pobreza espiritual. Às vezes, você está aí triste, abatido, você está distante de Deus, você está enfrentando momentos difíceis da sua vida, e você também pode pedir ajuda. Se você não tem forças para voltar, se você está afastado de Deus, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp. Se você precisa de ajuda, precisa de desabafar, então, anote esse número, salve aí nos seus contatos, e entre em contato conosco. 11-23-9269-10. 11-23-9269-10. Através desse WhatsApp, você vai falar com a galera do Projeto Help. Nós temos um lema, não te julgo, te ajudo, e com certeza, você vai ser ajudado. Vamos a um pequeno intervalo, que fala mais sobre o que é a Força Jovem, e a gente volta aqui para a Gabriela dividir o testemunho dela primeiro conosco. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. Força Jovem Universal. A FJU está há 47 anos ajudando jovens. Com nove projetos, a FJU vem desenvolvendo talentos de toda a juventude. Projeto Esporte, com diversas atividades esportivas. Projeto Cultura, com companhias de dança, teatral e a banda FJU. Projeto Mídia, trabalhando em quatro departamentos, como fotografia, mídias sociais, designer gráfico e produção. Projeto Help, o projeto com finalidade de ajudar jovens que têm depressão, crises de ansiedade, e vêm sofrendo com automutilação e desejo de suicídio. Caso você, ou alguém que precise de ajuda, nos envie uma mensagem via WhatsApp. 11-2392-6910. 24 horas de plantão para lhe ajudar e a quem precisa. Todos os finais de semana, temos o Encontro Jovem FJU. Nos reunimos para encontrar nossos amigos e fazer novos, recebendo uma direção certa para o sucesso do nosso futuro. E uma vez na semana, temos a reunião do Algo a Mais. Uma reunião especial, voltado para aqueles que querem algo a mais com Deus, buscando a direção do Espírito Santo. E aí, já imaginou passar a madrugada com a galera da FJU? Isso é super possível com a FJU Night. Uma noite super especial de muita animação, redenção, entrega e de novo nascimento. E claro, estamos realizando mega eventos marcantes. Luau FJU, Mega Dance, Mega Help, Projeto Esporte Jovem FJU, Photo Challenge, Curta FJU! Somos ao todo mais de 200 mil integrantes só no Brasil. Mais de 60 mil voluntários em todo o país. Mais de 1,5 milhão de pessoas são beneficiadas anualmente pelos movimentos realizados pela FJU. E presente em mais de 130 países. A Força Jovem te ajudou de alguma forma? Na Força Jovem também eu comecei a me sentir útil. Me ajudou muito. Eles que foram me dando a base, né? A todo momento eu tinha um obreiro me ajudando, me mandando mensagem. Muito. Passei a desenvolver o meu talento. Muito. Através disso tudo eu vi que eu realmente precisava conhecer a Deus. Então foi através da Força Jovem que eu conheci a Deus. Eu me chamo Jéssia e sou muito grata pela Igreja Universal ter vindo aqui e a Força Jovem também. Muito obrigado, FJU! Eles me ajudaram a seguir em frente, olhar pra frente, esquecer o passado e ver que eu podia ser uma pessoa melhor. Meu filho foi eu, é outra pessoa. outra pessoa mesmo. É um Pedro antes e um Pedro depois. A coisa que fica mais linda é a roupa que ele fica mais linda é com essa roupa aí. Procure um integrante da FJU e venha fazer parte da Força Jovem Universal. Estamos mais juntos do que nunca! em maio, a maior competição de dança da FJU está de volta! E dessa vez, com uma novidade! As apresentações de dança serão estilo musical! Dia 11 de maio, às 14 horas, Ginásio do Ibirapuera. Procure um polo da FJU mais próximo de você e adquira seu ingresso. Mega Dance e FJU Musical 2024. Uma competição de dança como nunca vista antes. Voltamos com a live FJU! Você pode procurar um polo da Força Jovem mais próximo de você. Basta você acessar o site e você vai encontrar um bem pertinho de você aí, aonde você vai encontrar os projetos da Força Jovem. Uma galera muito legal, amigos de verdade, jovens que você vai encontrar que têm o mesmo objetivo do que o seu. Ser feliz, mas de uma forma diferente. Muitos jovens buscam a felicidade em tantas coisas. Às vezes você é um jovem que tem buscado a felicidade em tantas coisas, mas o que você tem encontrado é frustração. O que você tem encontrado é tristeza, é decepções. E a galera da Força Jovem aqui do Templo de Salomão se reúne na Avenida Celso Garcia 499 e o Encontro Jovem já é amanhã, sábado, às 16 horas. Você pode se reunir com a galera da Força Jovem aqui do Templo ou, como eu disse, num polo mais próximo de você, porque aonde tem a galera da Força Jovem, ali tem jovens que querem o seu bem, obreiros que vão te ajudar, pastores, pessoas que hoje são felizes, que vão te guiar também a essa felicidade, a essa transformação de vida. Vamos agora descobrir a história da Gabriele. Ela vai dividir conosco. Gabriele, boa tarde novamente. Boa tarde. Como nós falamos inicialmente, você teve a oportunidade de conhecer a fé ainda criança. Isso. Conta a sua história pra gente, por favor. Então, eu cresci em um lar onde tinha minha mãe e meus avós. a minha mãe mansolo. Devido a isso, ela trabalhava muito. Então, eu acabei ficando mais tempo com os meus avós. Fui criada por eles. Então, meus avós iam pra igreja e automaticamente eu comecei a ir junto a eles também. Nisso, cresci na EBI, aprendi tudo sobre a fé. Só que chegou na minha fase da transição da EBI pro FTU, eu comecei a me envolver com as amizades na escola, com as más amizades. E foi através disso que lá fora brilhou pra mim. O mundo brilhou, as amizades brilhou. Tudo que elas começaram a fazer começou a me chamar atenção. Então, eu comecei a me afastar da fé e me aproximar deles. E foi através disso onde eu comecei a viver uma mentira. Comecei a mentir pros meus familiares, comecei a ser uma pessoa completamente diferente. Só que pra eles eu era uma coisa, na minha escola eu era outra, na igreja eu era outra. Então, assim, através dessas amizades foi aonde tudo começou. foi aonde teve convites pra mim começar a beber, pra mim começar a usar na ilha. E nisso eu fui indo. Tudo que elas falavam pra mim fazer, eu fazia. Tudo que elas falavam, vamos ali, vamos, vamos fazer isso, vamos. Só que essas mesmas amizades que eu gostava de estar perto, que era uma influência pra mim, que eu admirava, eram as mesmas que começaram a me fazer mal. Comecei a falar, nossa, Gabi, seu cabelo tá feio hoje. Nossa, Gabi, seu corpo. Nossa, e essa roupa? E isso foi criando um complexo dentro de mim. eu queria estar perto, mas esse perto me fazia mal, muito mal. Então era onde perto delas eu era feliz, eu queria mostrar que eu tava bem, nossa, eram minhas amigas, só que quando eu chegava no meu quarto, eu comecei a me sentir uma pessoa vazia. Comecei a passar noites em crise de choro, passei a começar a não conseguir a me olhar no espelho, passei a ter bulimia, através desses complexos comecei a ter a bulimia, porque eu não tava gostando mais do meu corpo, eu não me achava bonita, não tava gostando mais de mim. Então, isso só foi piorando. Até um dia que chegou, que foi ali, foi o meu fundo de poço. Foi aonde que eu mentia muito pra minha família, e eu já não sabia mais quem eu era. Foi aonde eu saí, era de madrugada, e nisso eu saí pra minha casa, eu tinha tido uma discussão com a minha mãe, porque eu e ela nos desentendíamos, tive uma discussão com a minha mãe, e foi aonde eu peguei, e fui pra fora do meu portão. E eu falei, a minha única solução é sumir, porque pra mim não tem mais jeito. Eu busquei essas amizades porque eu não cresci com um pai, eu tive a ausência do meu pai, então isso se tornou uma ferida dentro de mim. Então, essas amizades, eu queria estar perto porque eu queria, de alguma maneira, suprir dentro de mim essa carência que eu tinha. Então, isso só foi me deixando mais mal. Então, nisso, teve esse dia, continuei vivendo essa mentira, continuei fazendo, continuei estando perto, tudo que falava pra mim fazer, eu fazia, tá junto, vamos, aí fica com aquele menino, eu nem queria ficar, eu ficava com ele só pra agradar essas amizades. Só que aí, teve um dia que eu tava no meu status, no meu WhatsApp, e foi aonde uma jovem, uma menina, uma amiga minha que eu conhecia, ela postou que ela tava indo. E eu sempre fui essa de gostar, tipo, ai Gabi, vamos, ai Gabi, vamos. E eu comentei, falei, nossa, você tá indo na minha igreja? E ela comentou, sim, tô indo no Força Jovem. E ela sempre foi uma menina muito da zoeira, assim, de fazer as coisas erradas, e eu até me surpreendi por ela estar indo. Falei, nossa, o que você encontrou aí? Porque eu já ia, eu já ia, pra mim não mudava, eu não via a diferença, porque eu só estava indo por ir, porque eu não deixei de ir nas reuniões, mesmo eu fazendo tudo de errado, eu continuava indo com meus avós nas reuniões normais. Nisso, eu comentei com ela, ela falou, vamos comigo um dia pra você conhecer. Nisso, eu tava na viagem, voltei de viagem, ela me convidou de novo, e ela me chamou, e foi onde eu falei, eu não tenho mais nada a perder, eu não tenho, porque eu já não sei mais quem eu sou. Vivo uma mentira, sou uma pessoa vazia, sou uma pessoa triste, que nas fotos, em tudo eu mostrava pra minha família que eu era bem, ela era alegre, eu não mostrava essa tristeza que eu tinha, quando eu tava sozinha, sim, quando eu tava sozinha, era só choro. Chega, chega, eu me apertava, eu me arranhava, eu tenho marcas no meu joelho, que essa dor que eu achava que era física, eu apertava, eu me arranhava, eu tenho marcas até hoje, dessas noites que eu tinha. Então, foi, ela me convidou, e eu fui. Só que nesse dia que eu fui pro Força Jovem, eu entrei de uma maneira diferente, porque eu entrei de uma maneira que alguém como precisava, eu falei, não, eu preciso, eu preciso, porque eu não tô aguentando mais. Então, nesse dia, eu já fui pra mudar de vida, e assim foi. Nesse dia foi, já me senti bem, me senti diferente, porque nesse dia, eu fui como alguém que precisava. Não fui ali como uma Gabi, é, uma Gabi que já ia com os avós pra ter uma fachada, só por ir na igreja, não. Fui ali, não, ó meu Deus, chegou, eu sou essa daqui, eu sou essa que mente, eu sou essa fingida, eu sou essa que, eu não gosto de mim mesma, eu sou essa cheia de complexos, essa é a minha dor. Eu cheguei desse jeito, e eu saí totalmente outra. Ali começou a mudança. Sim. Você vai contar essa mudança, mas o que me chamou muita atenção que você falou, foi a perca de identidade, né, muitos jovens perdem as suas identidades, porque eles querem viver o que os outros estão vivendo, né, e você viveu isso. E às vezes você está aí agora, acompanhando a live, e você perdeu a sua identidade. Você é um jovem hoje que nem você se reconhece mais. Você tá vivendo uma vida que você não quer viver. você tem feito coisas que você não quer fazer. Sabe pra quê? Pra agradar os outros. Mas você já parou pra pensar um pouco que você tá agradando todo mundo, e você tá desagradando a si mesmo. Todo mundo, imagina que você tá bem, todo mundo sorri com você, e você também sorri com as pessoas. Mas a realidade de quem você é, é quando você está sozinho. A Gabriele falou que quando ela estava sozinha, ninguém sabia o que ela estava passando. Às vezes é você. Você perdeu a sua identidade. Você perdeu a sua inocência. Você perdeu a sua felicidade. Você perdeu os seus sonhos. Porque você deixou de viver o que você queria viver pra viver a vida dos outros. Agora, pensa comigo. Quem é que vai ser feliz vivendo a vida dos outros? Quem é que vai ser feliz lutando pra agradar os outros? Porque isso não te faz bem. Não te completa. Aí, você tem que parar e pensar. Até quando eu vou viver uma mentira? Até quando? Até quando você que tá acompanhando a live vai viver essa mentira? E às vezes você está como a Gabi. Falou, eu tava dentro da igreja. Às vezes você vai, frequenta a Força Jovem. Só que você é um dentro da Força Jovem ou você é outro em casa? Você é outro na escola? Você é outro diante dos seus amigos? Ou às vezes você nunca veio aqui? Você nunca esteve na Força Jovem? Mas você também se encontra na mesma situação. A questão não é só estar aqui. A questão é você vir pra mudar a sua vida. A questão é você chegar aqui e querer ajuda. Porque se tem alguém que não quer que você esteja vivendo da forma que você tá vivendo, se tem alguém que não quer ver você ser triste, oprimido, angustiado, esse alguém é Deus. E é por isso que essa live chega até você agora. É por isso que você tá acompanhando a live agora. Porque Deus quer mudar a sua vida. Mas, tem uma coisa que Ele não pode fazer. Te pegar pelo braço e te trazer. Existe a sua decisão, a sua escolha. Tem muitas pessoas que dizem assim, a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Realmente, a vida é sua. Nem Deus vai interferir. Mas a pergunta é, essa vida que é sua, você tem gostado dela? Você é feliz de verdade? Ou você tem momentos de felicidade? Você quer mudar isso? Venha. Venha de coração aberto pra que a sua vida seja transformada. Esteja conosco amanhã. Ou aqui no polo, aqui do ladinho do Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 499. E venha de coração aberto. Venha pra mudar de vida. Deus, Ele quer transformar a sua história. Ele quer fazer você ser feliz de verdade. Neste local, nós estaremos aqui te esperando. Ou você pode, numa Força Jovem, mais próximo de você. Só você acessar o site que está aí agora aparecendo pra você. Acesse o site forçajovenuniversal.com e você vai saber aonde tem um polo bem perto de você para que você encontre essa mudança e essa transformação da sua vida. Gabriel, o tempo que demorou pra você mudar de vida foi o tempo que você devia ter sido humilde, né? Porque era um orgulho também que entrava aí, né? Eu não preciso de Deus, vou viver do meu jeito. E esse orgulho te levou pro fundo de pôr sem precisar, né? É verdade. Aí foi nisso, eu cheguei no Força Jovem, me senti já bem nessa reunião. Falei, não, é isso que eu quero. Porque não tenho nada lá fora pra mim. Lá fora, que nem o senhor falou, tenho momentos de alegria, mas eu não sou feliz. Tenho momentos, mas eu não sou uma pessoa feliz por completo. Então foi nessa reunião que eu decidi mudar. fui, comecei a ir pras reuniões do Força Jovem, tudo eu estava. Só que ainda tinha algo que me prendia lá fora. Por mais que eu já falei, não, eu vou me afastar das amizades, me afastei, relacionamentos bloqueei, tudo eu não queria mais. Eu não queria viver mais lá fora. Só que tinha algo ainda que me prendia, que era o quê? Eu sempre fui muito perto da minha família. Então, assim, qualquer desculpa pra mim não estar no Força Jovem eu dava. Assim, ai, vamos viajar? Vamos. Vamos pra uma festa, Gabi, com a gente? Vamos. Isso não era nem com as amizades, era com a minha família. Ah, vamos pra isso? Vamos. Vamos pra um chá de panela? Vamos. Tudo eu queria estar. Então isso acabava me atrapalhando. Acabava me trazendo pra longe de novo. Então foi aonde, nesse momento, eu decidi largar isso também. Tinha faltado prioridade na sua vida? Sim. Deus em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Sim. Foi aonde eu decidi largar isso. Só que também tinha o ressentimento que eu tinha do meu pai. Porque eu não conseguia falar com ele sem doer dentro de mim ainda. Quando eu falava com ele, eu falava com ele meio que já brigando com ele, sabe? Jogando na cara que ele nunca tinha me criado, que não acompanhou minha fase de crescimento. Isso, quando eu falava com ele, ainda doía dentro de mim. Eu fui aonde eu pedi perdão pra ele e perdoei, decidi perdoar. Hoje a gente se fala normal e perdoei, nisso que eu perdoei, decidi batizar nas águas. Mas nesse processo tudo que eu tô falando, demorou seis meses. Seis meses pra me largar, pra me ter prioridades e pra me perdoar. Mesmo eu já indo na reunião do Força Jovem. Que nem o senhor falou, faltou prioridade. Decidi me batizar. Logo em seguida, quando eu decidi me batizar, eu já tava tudo bem. Já só voltava o Espírito Santo. Então, já voltava tudo, né? Mas aí, teve duas semanas depois do meu batismo, eu fui batizada com o Espírito Santo. Porque teve um propósito que foi logo na semana do meu batismo. Foi o propósito de receber o Espírito Santo. Então, eu já tinha abandonado tudo. Já tinha abandonado as amizades, já tinha abandonado os ressentimentos, já tinha abandonado a mágoa que eu tinha do meu pai, a prioridade que eu tinha com a minha família. Que isso me atrapalhava. Porque, assim, tá perto de festa, tá perto de de coisas... Me deixava longe do força, me deixava longe da fé. Então, isso acabava me deixando mal. Então, teve esse propósito e foi onde, numa reunião, eu fui batizada com o Espírito Santo. Pode falar. Em um domingo pela manhã. E foi onde, ali, a minha vida mudou. Ali, na hora, eu tive a certeza que ali eu já tava nascendo outra Gabi. Foi onde, naquele momento, eu me senti feliz, como eu nunca tinha me sentido antes. Eu tive paz, eu tive a certeza que naquele momento eu já não tava mais sozinha. E, principalmente, que ali começava uma nova história pra mim. E aquela Gabi que vivia de momentos de felicidade, acabou. Se tornou feliz mesmo, né? Sim. Se tornou feliz e alegre de verdade. Hoje eu não tenho momentos de alegria. Não. Hoje eu sou feliz de verdade. Hoje eu tenho paz. Hoje eu consigo dormir. Eu não tenho mais complexo. Hoje eu consigo me olhar no espelho e me achar bonita porque eu não conseguia. Às vezes eu chegava até a passar longe do espelho porque eu não conseguia me olhar. Hoje eu consigo e hoje eu tô feliz de verdade. Quer dizer, você parou de ser influenciada, né? Sim. De depender do que os outros falavam de você. E esse é o problema de quem não tem o Espírito Santo, né? A pessoa vive muito dependendo do que os outros falam. Aquela pessoa que vive... Já escutou conversa de alguém atrás da porta? Já aconteceu isso com você? Já? Pegar o copo assim e ficar ouvindo? Tem gente assim. Tem gente que ela fica querendo saber o que os outros estão falando dela. Sabe por quê? Ela só está bem quando as pessoas dizem bem dela. Mas quem tem o Espírito Santo? Ela só se preocupa com uma coisa. O que Deus sabe dela. O que Deus sabe dela. Porque não é o que Deus acha de você também. Porque Deus não acha nada de mim. Deus, Ele sabe de mim. E quando você tem o Espírito Santo, você sabe assim, eu sei o que Deus sabe de mim, o que eu estou fazendo para agradar a Ele. E se eu não agradei os outros? Eu vou fazer o quê? Paciência. A gente não vai agradar a todo mundo. Mas a gente para de se comparar. A falta do Espírito Santo vem a comparação. A falta do Espírito Santo vem a falta de aceitação. Aí você vive querendo ser aceito para os outros. Você vive querendo se igualar ao que os outros fazem. Por isso que tem muita gente que vive mudando a sua personalidade. Mas ela não muda a personalidade porque ela mudou. Ela muda por causa do ambiente. aquela pessoa que é tipo um camaleão. Quando ela está em um lugar que as pessoas falam muito, então ela fala muito porque ela quer se sentir incluída ali. Quando ela está em um lugar onde as pessoas bebem, ela quer beber porque ela quer se sentir incluída ali naquele ambiente da bebida. E assim a pessoa vai na vida dela. mas quando a pessoa entende que ela precisa de Deus, ela quer se incluir agora no reino de Deus e quem está incluído no reino de Deus está acima. Não é acima de orgulho, de nariz empinado, não. Ela está acima porque ela começa a ver as outras coisas tão pequenas, tão insignificantes, tão insignificantes as outras coisas que ela fazia porque ela tem Deus como prioridade e Deus passa a ser o primeiro. Será que não é isso que está faltando na sua vida? Você priorizar a Deus? porque quando você prioriza a Deus, você prioriza automaticamente você. Quando você prioriza os outros, você fica por último. Você fica por último. Você veja que as suas vontades, o que você quer, fica de lado porque você quer fazer o que os outros querem. Então, faz o seguinte, deixe de ser influenciado, passe a influenciar e é isso que Deus faz. A partir do momento que ele passa a morar dentro de você, então você começa a influenciar as outras pessoas. E acredito que é isso que acontece com você hoje, né, Gabi? Você tem ajudado outras jovens também? Sim, tem ajudado. Sim, hoje eu faço parte do projeto Atalaia e onde eu busco levar essa mudança que aconteceu comigo, mostrar essa nova vida. Porque pra mim foi uma nova vida, por mais que eu estava vivendo dentro da igreja, eu não vivia como uma pessoa de dentro da igreja, eu vivia como uma pessoa de fora. Então, hoje eu mostro e levo a verdadeira alegria, a verdadeira mudança que as pessoas lá fora se acostumam. Se acostumam com a dor, se acostumam a viver ah, você tem que ser isso, então eu vou ser isso, você é isso, então eu vou ser isso. Não, não é assim. Quando o próprio Deus entra dentro da gente, a gente passa a viver o que Deus quer da gente. Então, essa mudança aconteceu em mim através do Força Jovem. Hoje você faz parte da Força Jovem de qual local? Da Igreja Universal de Pimentas. Pimentas. Qual é o dia do Encontro Jovem lá? É todo sábado, três da tarde. Então, amanhã às quinze horas, qual é o endereço? É a Estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, dois mil e noventa e quatro. A galera da Força Jovem lá é bacana? Isso, muito bacana. Toda força? Toda força. E é isso que Deus quer fazer com você. E a Gabi falou uma coisa agora que eu estava pensando esses dias sobre o acostumar, né? Eu estava vendo um morador de rua que aqui no Brás tem muita gente dormindo nas calçadas, infelizmente. E você vê ali durante o dia, era de manhã quando eu estava indo para o templo e ali eu vi o morador e carro passando, buzina e a pessoa dormindo ali. Eu falo, meu Deus, como é que essa pessoa dorme num ambiente assim que a pessoa costuma? Às vezes você acostumou a sofrer e você acha que é isso que Deus quer para você. Pode ter certeza. Lá em Pimentas ou aqui na Força Jovem do Templo, jovem, o sofrimento não é para você. Pelo contrário, a felicidade é para você. E às vezes você está aí pensando em dar cabo de sua própria vida tão jovem com uma vida inteira pela frente, você acha que para o seu caso não tem mais jeito, que para a sua vida não tem mais jeito. Entre em contato conosco, manda uma mensagem pelo nosso WhatsApp, nós vamos te responder, nós vamos te ajudar, você vai sair dessa situação, não se acostuma com os problemas não, não se acostuma a ser triste não. Manda uma mensagem para cá, 11-23-92-6910. 11-23-92-6910 é o número do nosso WhatsApp para você entrar em contato conosco. Vamos a um pequeno intervalo e a gente volta falando com o Wesley. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. Atenção, alunos da Escola do Amor. Temos uma ótima notícia para vocês. Dia 20 de abril, a Caminhada do Amor 2024. Em São Paulo, o encontro está marcado no Parque Vila Lobos, mas o evento irá acontecer em todo o Brasil. Para mais informações, kits e lugares, acesse caminhadadoamor.com Em maio, a maior competição de dança da FJU está de volta. E dessa vez, com uma novidade. As apresentações de dança serão estilo musical. Dia 11 de maio, às 14 horas, Ginásio do Ibirapuera. Procure um polo da FJU mais próximo de você e adquira seu ingresso. Negadance FJU Musical 2024. Uma competição de dança como nunca vista antes. Voltamos com a live FJU. Você acompanhou dois recados muito importantes, né? O primeiro que você assistiu foi da Caminhada do Amor e esse o evento da Força Jovem o Megadance que nós teremos dia 11 de maio e vai ser um evento muito especial. O pimento faz parte qual bloco? De Guarulhos. Bloco de Guarulhos. Bloco de Guarulhos vai perder esse ano de novo. Não, está amarrado, vai ganhar. Você tem certeza disso? Em primeiro lugar. Vamos ver, né? Vamos ver na prática. Isso é Guarulhos também, né? Sim, senhor. E lá está certo, né? Tudo vai perder e está tudo terminado. Esse ano agora eles vão mostrar a força. É isso mesmo. E está muito legal as apresentações, né? Esse ano todas as apresentações vêm com uma mensagem, né? Vêm com uma mensagem para ajudar os jovens e é um evento magnífico. Não cabe todos os jovens ali no ginásio do Ibirapuera, então você tem que adquirir o seu ingresso. Você procura o polo da Força Jovem mais próximo de você, adquire o seu ingresso para que você esteja conosco e com certeza esse evento vai ficar marcado. As duas edições que já tivemos foi sensacional. Essa é a terceira edição e vem aí um evento para lá de animado, um evento muito legal cuja o templo vai ser campeão. Estou certo? Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. A intenção não é que o templo só seja campeão, não. A intenção é que todos nós venhamos levar uma mensagem. Claro, vai ter o campeão, vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, mas a maior expectativa é que os jovens que chegarem ali acompanhem mensagens que eles vão levar para a vida inteira. Então, dia 11 de maio no ginásio do Ibirapuera, Mega Dance Musical, você não pode perder. Como eu disse, para você participar, você deve procurar o polo da Força Jovem mais próximo de você e adquirir o seu ingresso. Wesley, boa tarde novamente. Boa tarde, senhor. Você faz parte da Força Jovem, você estava falando agora de Guarulhos mesmo, da Catedral. Sim, senhor. Há quanto tempo você está na Força Jovem? Tem cinco anos. Cinco anos. Sim, senhor. Quem era o Wesley antes? Conta para a gente, por favor. Eu cresci na igreja, né? A minha mãe, ela já conhecia a fé antes de eu nascer, então ela sempre me levou, sempre acompanhava ela, ela me levava na IBI, e até o TFTim eu cresci ouvindo então os ensinamentos da fé, ouvindo aquilo que era certo e o que era errado. E eu tinha essa consciência, mas teve um certo ponto ali da minha adolescência, com 13 anos, que eu comecei a olhar para a vida dos adolescentes da minha idade e comecei a me comparar com eles, porque eu via que eles na escola ficavam com as meninas, eles já usavam maconha, mesmo naquela idade já usavam maconha atrás da escola, então eu não queria mais ser um careto, eu me sentia ali inferior a eles. E foi quando eu decidi fazer o que eles faziam, decidi sair da igreja, parar de ir e me lançar de vez no mundo. Com que idade você estava? 13 anos. Você chegou para a sua mãe com 13 anos e falou não vou mais para a igreja? Eu só parei de ir, parou de ir? Sim, senhor. E ela falava o que para você na época? Na época ela não falava, não chegava a falar nada, mas aí quando ela viu que eu já estava afundado ali, já estava me envolvendo com amizades erradas, quando ela descobriu que eu bebia na escola, quando ela descobriu que falaram para ela que eu já estava envolvido com maconha, aí ela começou a se preocupar muito comigo. E tudo começou ali nas amizades. Sim, senhor. Você olhando a vida dos outros e a sua era careta, mas na verdade você estava guardado, você estava aprendendo a palavra de Deus, você estava em um bom ambiente e você olhou para quem estava lá fora cheio de problemas, né? Sim, senhor. E eu passei ali a viver naquele ciclo. Eu sabia que aquilo era errado, a minha consciência, ela me avisava, me alertava que o que eu estava fazendo não era certo, mas mesmo assim eu continuava fazendo, porque era uma única forma momentânea de preencher aquele vazio. Porque eu tinha um vazio imenso dentro de mim, tanto que eu chegava a fumar maconha para dormir e não conseguia dormir. e eu tinha uma uma vontade assim tão grande de ser aceito, vencer ali aquele complexo de inferioridade, que tudo que eles me ofereciam, eu usava. Eu cheguei nesse tempo a usar o êxtase, que é a balinha, né, que eles falam. Cheguei a usar lança-perfume, onde eu me viciei também, já quase morri, já passei muito mal por causa de lança-perfume. Comecei a me envolver em baladas, onde eu ia, que chegava a polícia pela manhã atirando ali bala de borracha sem saber em quem ia pegar e podia ser que pegasse em mim também, gás lacrimogênico. E onde eu conheci também a cocaína, cheguei a usar algumas vezes, o K2, que hoje está muito popular, virou moda entre os jovens, muitos estão usando, se viciando, alguns até perdendo a vida por conta disso. Naquele tempo já tinha, não era tão popular igual hoje, mas já tinha. E eu cheguei a usar também. Então, tudo que eu via ali como novidade, tudo que me falavam que era bom, eu estava usando, sem saber a consequência, sem saber o que aquilo ia me ocasionar. E nada disso podia preencher o vazio. Quer dizer, você não pensava, você parou de pensar. Sim, senhor. E aí, os amigos que foram te oferecendo essas drogas, nesses lugares que você frequentava? Sim, senhor. E eu lembro até de uma cena que esses mesmos amigos, quando eu passei por um momento ali que eu estava numa madrugada, num baile, num Guarulhos mesmo, que de tanta droga que eu usei, eu já não conseguia mais ficar em pé, não conseguia falar, não conseguia fazer nada. Os mesmos que me ofereceram a droga, os mesmos que falavam ali, tamo junto, foram os mesmos que riram da minha cara quando eu estava ali naquela situação. então eu fiquei, naquela noite, foi onde caiu a minha ficha, digamos assim, que eu fiquei a madrugada inteira, que eu saí para curtir, mas eu fiquei a madrugada inteira passando mal, sentado num sofá que tinha assim no meio da rua. Eu fiquei deitado lá, jogado, e os meus amigos lá curtindo. Foi quando caiu a minha ficha que essas amizades não estavam fazendo bem. Você não lembrava da fé, não lembrava da igreja, porque você frequentou até os 13 anos. Isso passava na sua cabeça, voltar para Deus, ou não, é como se tivesse um apagão na sua mente. Como que é? Nos momentos ali que eu estava curtindo, eu não pensava nisso, porque a droga ela traz um efeito que ela dá até uma alegria assim, momentânea, uma sensação de paz que é momentânea. Mas quando eu deitava ali a minha cabeça num travesseiro que eu percebi o que eu estava fazendo com a minha vida, aí me passava na minha cabeça os momentos que eu tinha no TFT, onde ali tinha as atividades deles, eu me sentia melhor, mesmo sem precisar de tudo isso. E o que que faltava para voltar? Força? Faltava força e também quebrar o orgulho, porque a minha mãe ela me convidava e eu falava eu não vou pisar nessa igreja mais nem morto, nem morto, mas eu piso na igreja. Então, se eu voltasse ali, eu teria que, para mim voltar, eu teria que quebrar esse orgulho. E por isso também foi difícil. E da onde vem essa revolta contra a igreja de não querer voltar? Você não sabe? Não sei, você... ninguém te fez nada. Não, senhor. Que situação do afastado, né? É muito difícil com quem se afasta. Às vezes você está enfrentando esse momento, né? Você ouviu a palavra de Deus, você cresceu num ambiente cristão e você por algum motivo se afastou. Mas, se você assistiu a série, até onde ela vai, você vai ver que o orgulho é muito grande porque a pessoa pensa assim, se eu voltar, vou ter que reconhecer. Reconhecer o que eu fiz era errado, que eu tomei a atitude errada e a pessoa não quer dar o braço a torcer, né? Acredito que é isso. Não, as escolhas que eu fiz foi a série. Voltar pra cá é eu reconhecer que eu errei, né? Sim, senhor. E por isso foi muito difícil de eu voltar, mas teve um dia que me fizeram, né? Reconhecer isso. Creio que o próprio Espírito Santo, ele usou um rapaz ali pra me convidar, ele... Eu tava no meio de muitos amigos, mas ele chamou só eu de canto ali. A gente tava até... Era um sábado à noite, a gente tava planejando pra onde a gente ia aquela noite. E ele me chamou de canto ali e falou, porque ele sabia que eu cresci na igreja e que eu me afastei. E ele vem da minha situação e ele falou, se você, morrer assim, a sua alma, ela não vai estar salva. E você sabe disso. E foi quando eu coloquei ali a minha mão na consciência. Aí eu desmarquei o compromisso que eu já tava marcando pra aquele sábado e falei, não, amanhã eu vou com você. Aí ele passou na minha casa, domingo de manhã, foi quando eu ouvi a palavra e ali eu... Caiu a minha ficha, né, pessoal? Eu sabia que se eu morresse naquela condição, a minha alma, ela não tava salva. E eu queria a minha salvação, não queria sofrer eternamente, eu já sabia da verdade. Então, a partir dali em diante, eu comecei a frequentar mais a igreja. Foi muito difícil de eu me libertar, eu demorei um tempo, eu desci as águas algumas vezes, mas não mudei de verdade, continuei fazendo aquilo que eu fazia ainda. mas com o tempo, assim, depois de mais ou menos um ano frequentando e não tendo um compromisso de verdade, de fato de verdade com Deus, eu decidi me entregar pra Deus. Foi quando eu fiz uma oração sincera. Eu fiz essa oração sincera e dali em diante, eu percebi uma mudança em mim. Foi quando, depois eu decidi me batizar nas águas de verdade. Eu me batizei nas águas e vinte dias depois eu recebi o Espírito Santo, num domingo de manhã, onde o pastor pregava sobre provar e ver de que o Senhor é bom. Eu já tinha abandonado as coisas que eu fazia antes. Eu já não tinha mais contato com as pessoas que eu tinha no mundo, com as namoradas que eu tive, com os amigos. Eu já não usava mais droga, já tinha abandonado o cigarro, a bebida, as baladas. Já tinha perdoado quem eu tinha de perdoar. E eu não tinha ainda tido essa experiência pessoal com Deus. eu ainda não tinha o Espírito Santo. E foi quando eu decidi ali me entregar de fato e de verdade o Espírito Santo, ele veio sobre mim. E o que mudou dentro de você? O que mudou em você na sua vida a partir daí? Foi uma mudança radical. Mudou completamente. A partir do momento que o Espírito Santo entrou dentro de mim, mudou a minha visão, mudou o meu comportamento. A forma que eu tinha de olhar para as pessoas mudou. Porque é a mudança que o Espírito Santo faz. Não é uma mudança em algumas coisas, ele muda tudo. E aquela aceitação que você buscava das pessoas? Hoje eu não preciso mais disso, professor. E vocês veem, né? Que a história de vocês é semelhante, né? As duas pessoas largaram Deus para ter ali as suas amizades e essas mesmas amizades é a que zombava de vocês, né? E às vezes você está assim, você tem aí os seus amigos, né? Se eu posso dizer que é amigo, mas esses amigos são os mesmos que izou a onda de você. É os mesmos que tiram onda da sua cara. Mas você está atrás deles. Você está em busca deles. Você está fazendo de tudo para ser aceito por eles. E como nós já falamos aqui, você perdeu a sua identidade. Veja que o Wesley também, outro que perdeu a identidade para viver o que os outros falavam, usou droga, bebeu, fez tudo isso para estar aceito no meio dos outros, mas infeliz, sempre buscando uma coisa nova porque a sua vida não era uma vida de novidade, era uma vida triste, era uma vida frustrada. E às vezes você se encontra assim, isso pode mudar, mas só vai mudar a partir do momento que você entender que você precisa se entregar para Deus. E também demorou, né, Wesley? Um ano. O que foi difícil para você entregar? Foi difícil, pastor. Eu entregar do meu jeito, né? Eu, mesmo já na igreja, eu ainda tinha muitas coisas que eu fazia que eu sei que eu não deveria fazer e demorou muito tempo para me reconhecer isso. Em questão, assim, de falar palavrão, de tentar enganar as pessoas, eu demorei para entregar muito isso. E isso faz quatro anos? Faz, sim, senhor. Foi quatro, cinco anos que você voltou? Quatro anos batizado com o Espírito Santo? Sim, senhor. E hoje você tem ajudado outros jovens também? Tenho, sim, senhor. Hoje o meu maior desejo é ver os jovens que estão nessa situação que um dia eu estive é ver eles com uma vida também transformada, assim como eu tive. Essa oportunidade de ter a minha vida transformada, eu quero ver esses jovens também ter a vida transformada. Você vê, através de uma pessoa que você está aqui hoje. Sim, senhor. Você vê o quanto é importante a gente ajudar outras pessoas. Inclusive, no próximo final de semana, no próximo, nós teremos um resgatão jovem, né? Será um encontro jovem resgatão. Nós vamos fazer um mega resgate daqueles que estão afastados. E se você quer ser resgatado, se você quer ajuda, se você quer sair da condição que você está vivendo, entre em contato conosco, mande uma mensagem agora para o WhatsApp, ou também você pode entrar em contato pelo e-mail ou pelo Instagram. WhatsApp é 11-23-926910. Você que está aí oprimido, triste, angustiado, você cresceu na igreja ouvindo a palavra de Deus, sabendo das coisas de Deus, mas, ao mesmo tempo, você abandonou a fé. Você deixou a fé. E hoje você tem vontade de voltar. Você está aí sem forças, você está aí com pensamentos ruins, você pode entrar em contato conosco. Você pode mandar uma mensagem no direct, aqui no Oficial FJU, no Instagram, e nós vamos te responder ou mandar um e-mail. Você pode mandar um e-mail com o seu WhatsApp e nós vamos entrar em contato com você. Mande um e-mail aí, fala aí, arroba Força Jovem Universal, escreve o seu WhatsApp de qual a localidade que você é. Já ajuda a gente a te ajudar. Põe seu nome, a sua localidade que você é e o seu WhatsApp. E nós vamos enviar para um pastor, um coordenador que vai resgatar você. Se você estiver aqui na capital de São Paulo, nós vamos atrás de você e com certeza você vai voltar. A Força Jovem, Wesley, lá na Catedral de Guarulhos, acontece que dia? Todos os domingos às 16 horas. Todos os domingos às 16 horas. Avenida Paulo Facine 705. Paulo Facine 705. Você pode encontrar a galera da FJU. Lá o Wesley faz parte da Força Jovem. Qual o projeto, Wesley? Sou do Uniforce e Autor Jovem. Projeto Uniforce e quer fazer a obra de Deus no Altar Jovem. Sim, senhor. Quanto tempo você está no Altar Jovem? Eu já estou há uns 3 anos. 3 anos. Você já é obreiro? Sim, senhor. O que falta para você ir embora? Só o chamado. Só falar aí? Não, o chamado já está. Só o chamado. O chamado já está aí. Sim, senhor. Pega as suas coisas e vem para cá, então. O chamado está aí. Jesus disse, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E se você tem desejo de servir a Deus, você está aí como Wesley, como obreiro, vá lá, fale com o seu pastor. Fale com ele e fale para ele, olha, eu quero servir. Eu estou aqui e Deus está precisando de soldados, homens e mulheres de Deus que digam para ele assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Inclusive, nós vamos a um encontro jovem muito legal que aconteceu lá em Roraima, numa comunidade indígena. O nome é Kanaunin. Eu acho que está certo o nome. Kanaunin. É isso aí. Kanaunin. Kanaunin. Boa. Acertei. Olha para você ver o ID. Que legal. A galera da Força Jovem foi fazer o encontro jovem lá nessa comunidade. Acompanhe. Fica ligado, galera. Já voltamos com a live FJU. Neste domingo, dia 31 de março, tivemos o nosso encontro num lugar mais que especial, diretamente do Kanaunin, no município do Kantaqui, do estado de Roraima, para você. Confere aí. Fala, galera jovem. Eu me chamo Bruno, faço parte do Força Jovem Universal de Roraima. Nós estamos aqui na comunidade indígena do Kanaunin e é uma glória, é uma honra, uma satisfação poder estar pregando, passando o que o Senhor Jesus nos ensinou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui é um local onde o índice do suicídio é muito alto e é importante, cada vez mais, a palavra do Senhor Jesus venha ao encontro dessas pessoas. E o nosso encontro, jovem, de hoje é aqui na comunidade indígena do Kanaunin. Quando nós falamos sobre ir levar a palavra de Deus, isso não se limita apenas a um determinado lugar. O Senhor Jesus, inclusive, disse que nós deveríamos ser testemunha dele até os confins da terra. Então, nós estamos aqui obedecendo essa ordem e fazendo, é claro, com prazer, porque essa palavra, assim como ela um dia nos alcançou, nós estamos aqui hoje para alcançar as almas da comunidade indígena do Kanaunin com a força jovem universal. Eu me chamo Gessa, que eu sou muito grata pela Igreja Universal ter vindo aqui e a força jovem também. Muito obrigado, FJU! Voltamos com a live FJU! E a força jovem, os coordenadores, os pastores têm cumprido esse ídio. muito legal esta matéria. E você que tem desejo de servir a Deus, se apresente. Diga aí, envia-me a mim e Deus vai te enviar aonde quer que você queira estar, é no centro da vontade de Deus. O lugar que você tem que dizer assim, olha, é esse lugar que eu quero estar. Qual é esse lugar? Templo de Salomão? Roraima? Acre? Outro país? Não. É no centro da vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, Ele cuida de tudo e Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai mudar a sua história. E falando em cuidar da vida, você veja que tem algo também semelhante na história da Bia e do Wesley, que é a mágoa. Nós vamos ter, no próximo dia 21, o lançamento do novo livro do Bispo Macedo, Prazer da Vingança, né? É um tema muito forte quando a gente fala prazer da vingança. A pessoa já pensa assim, eu quero ter o prazer que essa pessoa sofra, morra, como diz o Bispo Macedo, eu quero que o fulano morra e a notícia corra e eu seja o primeiro a saber. Esse livro vai ajudar muito, muito, muito você. O ambos aqui tinha Mago dos Pais e se você pode procurar uma Igreja Universal mais próxima de você ou Arca Center, entrar aí no site, adquirir o seu livro e nesse dia 21 vai ser o dia do perdão na Igreja Universal e você vai alcançar o perdão de Deus. Teremos o lançamento do livro O Dia do Perdão e o Resgatão Jovem. É o dia do perdão também pra aqueles que se afastaram e Deus também está pronto para te perdoar. Vamos a um teaser que fala sobre este lançamento e a gente já volta. Uma injustiça Uma ferida profunda Será que a vingança pode aplacar essa dor? Descubra como recuperar a paz e voltar a viver no mais novo livro do Bispo Edir Macedo O Prazer da Vingança Lançamento oficial Domingo 21 de Abril em todas as igrejas Universal Voltamos com a live FJU Dia 21, então, estreia Perdoar essa pessoa Perdoar essa pessoa e ser livre Você não pode perder Inclusive, hoje Galera de Alagoas O povo de Alagoas Bispo Celso Júnior estará hoje É às 19h? Às 19h Na Avenida Comendador Gustavo Paiva Ao lado do Maceió Shopping Numa reunião muito especial Uma reunião forte de libertação Você que tem um familiar viciado Problemático Você que quer se ver livre de todas as correntes Hoje, o Bispo Celso Júnior estará nessa reunião toda especial Aí pra todos De Alagoas Então, vá E com certeza Você vai sair Daí diferente E lembrando Pimentas O encontro jovem Domingo Às 15h É todo sábado Às 3h da tarde Na Estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira 2094 Ah, então não é domingo Não, então é amanhã Que horas? 3h da tarde Às 3h Qual o endereço novamente? Estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira 2094 Qual a melhor tribo lá? É a minha Judá Judá Vamos ver, né? Vamos ver se vai vencer Judá Nós somos divididos Em 12 tribos As tribos de Israel E às vezes você diz aí Mostrou lá Da comunidade indígena Agora tá falando de tribo Não As tribos É as tribos de Israel Venha E você vai entender Quando você chegar aqui Você vai encontrar Essa galera Diferenciada E o encontro jovem Seu que é domingo, né? Sim, senhor Eu sabia que tinha Alguma coisa de domingo Qual que é o horário? Às 4h da tarde Na Avenida Paulo Facine 705 A 100m do Bosque Maia Ali no centro de Guarulhos E qual a melhor tribo lá? A tribo de Ásia De Ásia Não é de Judá, não Não, senhor É, e aqui no Templo de Salomão A melhor é a sempre que vê As pessoas todas são bacanas Porque a intenção É aquele jovem Chegar aqui Encontrar uma família Eu posso dizer Que as tribos São famílias Que dá fé Um ajudando o outro Um fortalecendo o outro Para que a comunhão com Deus Esteja em alta E Deus seja a prioridade Esteja conosco Aqui do ladinho Do Templo de Salomão Como eu disse Celso Garcia 499 Amanhã a partir das 16 horas Tá bom? E lembrando Mega Dance Contagem regressiva Faltam 29 dias Anota aí 29 dias Para você conseguir participar Do Mega Dance Lá no ginásio do Ibirapuera Você tem que adquirir O seu ingresso Procura o polo Da FJU Mais próxima de vocês Obrigado, tá? Por vocês participarem Dá tchau para eles lá Tchau, tchau Até a próxima Estamos mais juntos do que nunca Em maio A maior competição de dança Da FJU está de volta E dessa vez Com uma novidade As apresentações de dança Serão estilo musical Dia 11 de maio Às 14 horas Ginásio do Ibirapuera Procure um polo Da FJU Mais próximo de você E adquira seu ingresso Mega Dance FJU Musical 2024 Uma competição de dança Como nunca vista antes